Hum, o que aconteceu em 2002? Ganhamos o Penta, ganhamos também uma Santa, perdemos um grande homem. Mas naquele ano, várias coisas aconteceram para marcar nossa história. Você lembra? Você não lembra? Perdemos homens que fizeram de nós um Brasil ainda maior. Então, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, que o seu bloco social está chegando do jeito que você gosta. Se liga! Oi gente, e aí? Você está lembrado do que estava fazendo no ano de 2002? Bom, muita gente não lembra, muita gente nem era viva, mas a Europa ganhava sua primeira moeda unificada, o euro. A gente, os brasileiros, ganhamos também nossa primeira Santa, Santa Madre Paulina, em 13 de maio daquele ano. Entrou para a história. Já no cinema mundial, chegava uma febre. Star Wars, o ataque dos clones, esse filme ou esses filmes marcaram a vida de muita gente e em 2002 foi quase uma febre nos cinemas do mundo inteiro. Bom, em 30 de maio daquele ano, começava mais uma Copa do Mundo, a primeira realizada em dois países, no Japão e na Coreia do Sul ao mesmo tempo. Pode ou não pode? Mas é, aconteceu. Durante 2002, o Brasil e o mundo ficaram chocados com o assassinato do jornalista da TV Globo, Tim Lopes. Ele investigava o tráfego carioca e também os bailes funk. Bom, em 2002, o brasileiro ganhava mais uma nota, a de 20 reais, que traria e traz até hoje o Mico Leão Dourado. Mas nada foi festejado naquele ano como pentacampeonato brasileiro. A seleção de Cafu, Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, ganhava da Alemanha na final em Tóquio. Bom, muita gente lembra? Lembra do placar desse jogo? Se você lembra, eu vou lançar um desafio para você. Quanto foi o placar Brasil vs Alemanha na final da Copa do Japão e Coreia do Sul? Bom, naquele ano também era formado o Grupo Rouge. O grupo durou pouco tempo, mas vendeu 6 milhões. Eles nasceram no programa Popstar do SBT, programa que marcou a época. Já o cinema brasileiro ganhava uma de suas principais obras-primas. Aquele ano aconteceu. Nasceu Cidade de Deus do Fernando Meilheles. Muita gente lembra de várias cenas. Eu gostava muito da cena da galinha. E você? Bom, Sandy e Júnior foram os primeiros artistas brasileiros a fazer um show solo no Maracanã. Isso mesmo. Aconteceu em 12 de outubro do ano 2002. Outro acontecimento daquele ano foi a eleição para presidente do Brasil do ex-presidente Lula em 27 de outubro. Ele disputou 3 eleições, perdeu na quarta, conseguiu chegar ao Planalto. Bom, em 15 de novembro chegava aos cinemas brasileiros Harry Potter e a Câmara Secreta. Vale lembrar que foi uma febre. É uma febre até hoje. O menino bruxo. Tem mais. Tem mais coisa acontecendo no cinema também. O Senhor dos Anéis, Duas Torres. Esse foi o segundo filme da trilogia, lançado em 2002. E vale lembrar que até hoje é um dos filmes mais assistidos. Bom, esse rapaz aí, o maníaco do parque, o Francisco Pereira, pegou 260 anos de prisão. Dizem que nunca mais vai deixar um presídio paulista. Mas se 2002 foi um ano onde o Brasil conquistou o Penta, a gente também perdeu grandes nomes. Pessoas que sonharam e também, claro, nos fizeram sonhar. Quem foram eles? Bom, a gente vai começar pelo ex-prefeito de Santo André, o Celso Daniel. Vale lembrar que o caso do assassinato do ex-prefeito é até hoje um caso que intriga muita gente na justiça e na polícia brasileira. Também vale lembrar Vavá, bicampeão mundial pela seleção em 1958 e 62. Faleceu em 2002 aos 67 anos. Quanta saudade. Vale lembrar também o Tim Lopes, ex-jornalista da TV Globo, que morreu naquele ano quando fazia uma reportagem sobre bailes funks e o tráfico no Rio de Janeiro. Até hoje a morte dele choca o país e o mundo. Mário Lago, um dos maiores atores, compositor da Amélia, que era a mulher de verdade. Faleceu naquele ano aos 90 anos e hoje seu nome é prêmio no Domingão do Falção. Prêmio Mário Lago, Chico Xavier, líder espírita considerado o maior brasileiro do século XX. Faleceu no dia em que o Brasil ganhou o Penta Campeonato. Ele disse que faleceria no dia de grande alegria para o Brasil. Um dos maiores poetas populares brasileiros também faleceu naquele ano. Patativa do Açaré, aos 93 anos de idade, Ele nos deixou lá no Ceará. Grande homem, Claudinho, jovem, funkeiro, 26 anos. Muita gente lembra, Claudinho sem bochecha, bochecha sem Claudinho. Pois é, ele faleceu naquele ano em 13 de julho de 2002. Também teve o apresentador e ator Gerson Abreu, que faleceu aos 37 anos. Muita gente lembra dele do X-Tudo. E aí, muita saudade, também trabalhou na Globo, além da TV Cultura. O Ray Conniff, considerado um dos maiores maestros do mundo, faleceu aos 82 anos em 12 de outubro de 2002. Muita gente lembra de suas músicas com muita saudade. Teve também o falecimento de Richard Harris, ele que era o professor Dumbledore, em Harry Potter. Faleceu em meio às gravações do segundo filme da saga do bruxinho. Tem mais, tem o ator brasileiro Atla Iorio, que participou da gravação de Anjo Mal, novela da TV Globo, na primeira. E também no remake, também fez vidas secas no cinema brasileiro. Grande ator. Alguém que foi lembrado pela TV Manchete foi o Altair Lima. Ator, participou de Chica da Silva e também da novela Mandacaru, na rede Manchete. Faleceu aos 66 anos de idade. E aí, o que é que você lembra do ano de 2002? Segue nossa série, a gente vai contar os últimos 50 anos do Brasil e do mundo, aqui no seu, no nosso bloco social. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.